O que há de errado, Marvel? Você quer tentar uma manobra mais radical? Você quer ser pintado de incrível Hulk de novo? Isso pode ajudar nas suas acrobacias. Ok, vamos descobrir. Oi, Tom! O Marley quer ser pintado como um incrível Hulk novamente. Você pode nos ajudar? Claro! Os óculos de proteção são sempre prioridade. E agora? Tinta verde! Isso mesmo! Vermelho, azul, amarelo, branco e verde. Tá pronto, Marley! Ah! Rodas grandes! Demais! Tinta roxa? Ah, pras calças dele, claro! ilios. Ahem! Ah! Oh Incrível, mas ainda está faltando algo Aham? 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 Oh? Uh-huh! Aham? 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 Legal! Você se parece muito com o Hulk! Só não podemos deixar ele irritado! Não se preocupem, crianças! É um Marley! Ele vai arriscar uma nova manobra! Claro! Vocês podem assistir, sim! Marley, isso foi incrível! Só cuidado com essa força toda agora! Até mais, amigos! Tchau, pessoal! Oi, Carl! Você parece bem feliz! Pra onde vai? Pra oficina de pintura do Tom? Que legal! Olá, Pickle! Você vai pra oficina de pintura do Tom também? Estão indo? Ótimo! Em quais personagens vocês vão se transformar? Vocês vão ser Tom e Jerry? Não vejo a hora de ver isso! Oi, Tom! Está pronto pra transformar o Carl e a Pickle em Tom e Jerry? Sim? Que ótimo! Quem quer ir primeiro? Você quer, Carl? Ok! Voltamos rapidinho, Pickle! Por onde começamos? Vamos pintar o Carl de cinza como o Gato Tom? Boa ideia! Precisamos de outras cores também? Precisamos? Pra quê? Você vai pintar uma barriga no Carl? Uhum! E aí E aí Perfeito! Do que mais nós precisamos? Orelhas de gato! Nossa, Carl! Você se parece muito com o Tom! Está faltando mais alguma coisa? Nariz de gato! Claro! Acabou, Tom? Um rabo! Você está fantástico, Carl! Quer dizer, Tom! Vamos trabalhar na Pico agora? Vamos pintar a Pico também, Tom? Com qual cor? Marrom! Como o rato Jerry? É isso aí, Tom! E uma barriga também? Boa ideia! Que tal... Orelhas de rato? Aí estão elas! Temos bigode para a Pico também? Temos bigode para a Pico também? Esqueceu algo, Tom? O Jerry não precisa de um rabo? A Pico está pronta para ir brincar lá fora, Tom? Você parece muito, Jerry! Olha! O Carl está correndo atrás da Pico! Assim como o Tom e o Jerry! Tchau, Tom! Até a próxima! Crianças? Onde vocês estão? Eu só queria saber onde as crianças estão! Aí está você, pequena Pico! Você me fez pular! Você está brincando de ninja? Está? Por que não visitamos a oficina de pintura do Tom? Ele pode te transformar em uma ninja! Ei, espere por nós! Oi, Tom! A pequena Pico tem uma pergunta para você! Não seja tímida! A pequena Pico gostaria de ser transformada em uma garota ninja hoje! Você pode ajudá-la? O que você acha, Tom? Você consegue fazer isso? Consegue? Incrível! O que faremos primeiro, Tom? Pintar a pequena Pico de preto? Boa ideia! Vamos procurar a tinta? Uhum! Boa ideia! 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 O que é isso? Bom trabalho, Tom! Assim podemos ver os lindos olhos da pequena Pickle! Perfeito! O que mais uma ninja precisa? De uma bandana? É isso mesmo! Você tem uma, Tom? Demais! Você tem outros acessórios, Ninja, Tom? Uma paleta de tinta? Para que serve? Você vai pintar uma carpa no corpo da pequena Pickle? Você vai pintar uma carpa no corpo da pequena Pickle? Você vai pintar uma carpa no corpo da pequena Nossa! Já está pronto? Espadas ninja! Eu não acredito! Você gostou? Mesmo? Bom trabalho, Tom! Nossa! Ficou uma verdadeira ninja! Tchau, Tom! Até a próxima! Troy, o trem está muito feliz hoje! Oi, Troy! Por que você está tão feliz assim? Você acabou de passar pela praia? Legal! E para onde você vai agora? Nossa! Que dia divertido! Primeiro você foi para a praia! E agora o Tom está chegando com as tintas? Que legal! Tô, Tô! Olá, Tom! Você está pegando as tintas para a pintura do Troy? Você não sabe ainda em que transformá-lo? Você deveria transformá-lo em alguma criatura do mar! Ele acabou de voltar da praia! Tom, você tem certeza que já tem tudo o que precisa? Sim! Acho que precisa de mais coisas! Boa ideia! Você vai conseguir pintar mais detalhes se pegar um pouco de tinta preta também! Acho que você tem que levar um pincel grande e um pequeno para ajudar! Ótimo! Isso é tudo? Claro! Sua caixa de adesivos! Hum... O que tem aí dentro? Barbatanas! Você vai transformar o Troy em um tubarão? Hum... O Tom vai te transformar em um tubarão, Troy! Olha! Ele tem até um nariz de tubarão! O Tom precisa que você vire um pouco, para que ele possa cobri-lo com a cor principal! Hum... 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 Pode abrir seus olhos agora, Troy! A próxima cor é a branca, da sua barriga! Hum... 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 Agora há alguns detalhes! Hum... Hum... O que é isso, Tom? Ah, são as brancas. É assim que os tubarões e outros peixes respiram, Troy. Sabia disso? E agora, o Tom vai deixar algumas marcas especiais. Você está ótimo, Troy. Mas está faltando algo ainda. O Tom está certo. Você precisa de barbatanas de tubarão. Agora sim. Você está demais, Troy. Aposto que você quer mostrar seu novo visual para todo mundo, né? Isso vai ser divertido, Tom. O Troy vai voltar para a praia. Quer ir junto? Você está certo. Você precisa de óculos escuros. Tenha um ótimo dia, amigos. E até a próxima! O Pequeno Charlie está muito bem-humorado hoje. Não é à toa que ele está dando pulinhos. Ele vai para a oficina de pintura do Tom para uma transformação. Olá, Tom. Está pronto para pintar o Charlie? Uhum. Em qual personagem você vai transformá-lo? Pegatou. O Charlie vai ficar um Pocoyo perfeito. Ele é tão animado quanto o personagem. Uhum. O Tom falou que você precisa de óculos de segurança, Charlie. Você tem óculos pequeno para ele, Tom? Uhum. Agora sim você está pronto para o seu trabalho de pintura, Charlie. Uhum. Esse azul está perfeito. Mas talvez o spray seja muito forte para o Pequeno Charlie. Você tem sprays pequenos? Você está bem preparado. A camada base está pronta. Agora você precisa encontrar a mesma cor da pele do Pocoyo para o rosto e para as mãos do Charlie. Uhum. Uhum. O Pocoyo tem uma pele bem clara, né? Uhum. Que bom que você está usando óculos, Charlie. Agora vamos pintar essas calotas para parecer que você tem mãos. Está ficando ótimo, Charlie. Quero saber o que é isso! Parece o zíper do Pocoyo! O Tom também tem um chapéu pra você usar, Charlie! Não, não chapéu de bruxa! Não, não é a coroa! É esse! Perfeito! Você está pronto pra ir, Pocoyo! E aí, Tom! Algo mais a fazer? O que é esse rádio, Tom? Espera, Charlie! Parece que o Tom esqueceu de te dar uma última coisa! Óculos de sol! Legal! Agora você está pronto pra dançar! Com sua pintura e esse gingado funk, você está igualzinho o Pocoyo agora, Charlie! Bom trabalho, Tom! Tchau! 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 Tchau.